Presidente da República, Francisco Guterres Lola, apela a Bairra Conselho Veteranos de Libertação Nacional, atendente fica no radia dados CIRA, nebe-se pendente e relata, inclui o bucator dados conaba veteranos falso CIRA. Presidente da República, Francisco Guterres Lola, atendente, Romeus, identifica no radia dados veteranos CIRA, nebe-se pendente, nebe-se pendente, nebe-se pendente, nebe-se pendente, no bucator dados conaba veteranos falso CIRA, magbe-le-fondra lologe bei erroi da pátria, reconhece uleg veteranos hafaen valoriza CIRA. Tempo-to-ona ato prazer va historia loloz baseração von CIRA, historia loloz maxi-sei-abut, no valor nebe-metin baseração von CIRA. Nune, se vistado russo na fatima govarno, ato colabora no haliburdado susicombatendas, organização resistência, Noema Hutu, ato foi apoio da equipe organização CIRA, anessan comite orientador 25, comissão pesquisa na elaboração de história luta feto-temor, centro audiovisual MaxTal, centro nacional SEGA, arquivo no museu resistência, inclui organização CIRA-CELO. Eu, por candidato, e da NERA, o apelo do Conselho Combatentes de Libertação Nacional e da Nebe-Hari, onde defende interesses combatentes ciranianos. A do identifica, não ocupa a solução, rodejade a dados, logo queira, deve ser pendente dela. Inclui dados, quando vai veteranos falsos CIRA. O meio cidadania, maquita velha, forma loloz, vai heróis patria. Sóita reconhece o logo veterano, apoio, intevaloriza CIRA. Importante, na carralo saída, maquita tem que ralo a mútu, o ministério no assunto combatentes de libertação nacional, NERA. Malocos veteranos, no combatente, no convidado CIRA. Tempo toona, ato preserva a história loloz, baseira a samsira, tua irmã. História loloz, na cacete saia, abo, no valor de bem-metin, baseira a samsira, tua irmã. Romune. Russo Nafatim Vagovar, no ato colabora, no raligo, dados dos combatentes. Organização Resistência, no Aemahoto. Ato for apoio, vai equipa, ca organização CIRA. Anestam Comitê Orientador 25. Comissão Pesquisa, no Elaboração e História, Petro Timor. Centro Audiovisual, MaxTel. Centro Nacional, Chega, Arquivo, no Museu da Resistência, a organização CELU-TAMP. NERA. Regista, não há querida, dá uma história. Cono, há papel, a organização Resistência, ca organização Juventude, cafeatonia, nha processo, luta, libertação nacional. Baseira, barrigo, ruanulura, sinhaat, Constituição, República Democrática, Timor-Leste, nhe peatete. República Democrática, reconhece, no fo valor, ba povo, maubere, nha resistência secular, a soro, resselo, nha dominação, nha basira, roto, nha be luta, ba independência nacional. Núne, iha tinankoto, clorrestado, nha naran. Presidente, República, Francisco Guterres, Lolo, condecorra, a sua infalantil. A moto, nha insa, ruanulura, sinha, nha be dedica, sir, nha amba, funo, libertação nacional durante tina ruanulura, sinha, reportagem TV.